Música Vai dar um treinão agora, será que dá tempo? Ei, onde você tá indo? Ei! Onde você tá indo? Pode treinar não? Mano, tem 10 minutos pra treinar, a academia já vai fechar Ah, dá tempo Dá tempo? Tá Tá bom, 10 minutos, hein Dá tempo aí, vamos pra cima, nem a catraca quer deixar nós passar Agora vamos, tá 10 minutos o tempo Esmaga 10 minutinhos, pai, dá tempo de treinar o suficiente pra eu construir a minha fibra tranquila Jogando, hein Jogando, hein Hoje o treino tá insano O treino hoje foi insano, pesado, hein, família Bora buscar a fibra, hein A academia ia fechar, eu falei, não vai fechar coisa nenhuma não 10 minutinhos e vou buscar Daquele jeitão, ó Tirar aquela foto no pump, né Tá pago, né, família Agora vamos descer, Fê agora é a hora de ir embora, tô atrasado já Graças a Deus deu tempo de treinar O importante é isso, agora vamos embora Vamos embora Acabou o treino já? Cê é louco? Porque eu tenho que treinar e tudo tipo Já? 5 minutos? Oxê Tô no pump aqui, pai Vem com nós na fibra Aqui é desse jeitão Instantâneo Tem instantâneo Igual tang Igual tang Esse aí é o Gabriel Miojo Treino instantâneo Não sei nem porque ver Só pra atrapalhar, velho 5 minutos de treino Cê acha que dá pra ir embora mesmo? É brincadeira, mano Ah! Epe! Eeeep! 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 Ah! Uf! Ha! Uf! Eeeep! 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 Ahhh! Uh! Caramba! Eeee campeão Opa! Beleza? Beleza! É isso aí, tá treinando aí Pegando, né? Tá pegando? Pegando! Tá forte o treino aí? Tá muito forte! E esse peso aí? Carga máxima, né? Ah! Assim daquele jeitão! Sempre assim, né moleque! Fazer o squat aqui agora na máquina pesado E vamo aí, né moleque? Uf! E aí, pai, tá treinando aí? Tô não, pô Caralho, tá treinando, pai Tô, mano Aí sim, pai E aí, fez o que hoje, pô? Fez o que hoje, pô? O dia foi corrido, mano Aí sim, pô Mas essa refeição que tá fazendo, tudo certinho Tá no plano, como que tá? Tô no plano, pô Tá no plano? Ah, demorou pra ver Vou treinar junto ali, pai Ah, tem que treinar Achei que você tá acabando aqui agora, pô Ah, acabando? Acabando, mano Falou Demorou então, pô Bora buscar E aí, pô? Esse cara é o mais chato da academia, meu Quando você vê ele, mano Corre Cara, mano Deixa você treinar Ele fica falando Puxando assunto E eu só queria esmargar Já atrapalhou minha série É foda Esse é foda Os cara vem pra conversar, meu Mas quer treinar Tá ligado, né, mano? Ah, mano Você senta na moção Me deu onda De saudade De beijo Garota Eu não gosto de você Pra já ver Na noite Não vai me mudar Vamos Tá Teu sorriso Me dá nada Me dá uma razão Vou onda Vamos na próxima Vou Você senta na moção Me deu onda Ai, que saudade Te dei Vem, garota Acho que ninguém tá ouvindo, não Que saudade Tá, não E aí, pai Vamos rever daí Ah, mano Você consegue pegar essa carne? Quatro, pai A carne é só Eu vim lá, então Demorou Acabou? Acabou, mano Ah, treino pesado, né, pai? Valeu Esse daqui que vocês viram É o famoso bandido Ladrão Vagabundo Que treina pelo ego O cara pega a carga gigante Faz meia repetição Acho que tá bom Se você é um desses daí É por isso que você é um frango Não evolui Vem com nós E assiste o treino de perna Que tá aí no canal Pra você ver como teu bagulho é Entendeu, rapaziada? Bora buscar Fala, galera Se você se identificou Se você já viu alguma coisa parecida Na sua academia Faça o quê? Deixa o like Compartilha E mostra pra aquela pessoa Manda uma indiretinha Tranquila pra ela Olha esse vídeo aqui Que da hora De uma pessoa que parece Com aquela lá Que você não gosta na academia Certo, família? Daquele jeitão Vem com nós, tipo Com o intuito sempre Do entretenimento Da nossa brincadeira Pra alegrar vocês Tranquilo? Tá no entrado? Já se inscreve Se não for inscrito Compartilha esse vídeo Pro máximo de pessoas E é nóis, família Bora pro cidade Tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau